Olá pessoal e hoje o dia foi de muito trabalho para a Virgínia que fotografou para mais uma campanha publicitária e olhem só, quando chegou em casa ela mostrou Maria Alice cantando em inglês, claro que com a ajuda dela quando a Maria Alice entrar numa aulinha de inglês rápido ela vai se desenvolver e aí foi muito rápido mesmo esse desenvolvimento da Maria Alice quem acompanha por aqui, quem acompanha a família sabe de tudo que eles passaram principalmente em relação a Maria Alice que as pessoas falavam que ela tinha atraso na fala e hoje ela já fala até demais cantando em inglês, canta louvor, fala de tudo, coisa mais linda de se ver essa aqui continua empolgada na emissão de um dia dos namorados, treinou tudo, agora estou fazendo as mãos a maior comendo, a maior come gente, ela come, brilhessa, a maga dos pincéis, a maga que fala tem o mago e tem a maga, não sei se existe, mas enfim, e hoje olha o que a gente tem de modelo também gente, olha isso eu esqueci o nome que você quer falar, mas eu sei o que você quer falar inclusivos, inclusivos, essa é a palavra, tem de tudo um pouco aqui, tem gordo, tem marco, tem viado, tem puta, tem de tudo, tô brincando hoje as cores da arara aqui são essas ó, vermelho, lilás, lavanda, roxo, rosa e tem isso aqui ó, vira aqui eu vou dar um spoiler desse pijama aqui, mas depois eu venho contar mais sobre viu gente, mas vem novos projetos né amigo vocês vão amar a junção de Tom Tom e Rodolfo com essa linha Sleepwear e agora a Samara tá ali fotografando opa olha aqui minha franjinha nossa, que digno tá gostando de café ultimamente? tô, 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 tô mandando bem isso bora almoçar né porque saco vazio amor, não para em pé quem vê nem pensa quanto que eu comi agora a pouco abre ali mostra o que você tá fazendo tô na segunda vez passou até um cabelo sem golpes puta que é? nossa igual pipoca, sabia? passou até igual pipoca porque pipoca você nunca consegue comer uma falsa ai estou em outro mood ainda bem que é do seu Felipe, viu Pri? amor, você que sai do seu celular galera a gente tá indo pro último eu não tava fotografando, eu tava fotografando a Samara mas eu tava comendo meu, que eu peguei o pão de queijo coloquei com geleia dentro geleia de frutas vermelhas nossa acabamos mais um dia de campanha muita gratidão a todos e graças a Deus que a gente tá indo embora porque saiu esse pão de queijo quentinho do forno eu já tinha comido horrores não comi mas olha isso gente a gente abençoe faz bem, faz bem, faz bem faz bem, faz bem vem vem vem, vem então vai vem 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 Bom dia, Flô! Que isso, Silvia? Que isso, amor! Oh, thank you! ...de flor da noite! Você tá de flor da noite agora, tataca? Te amo, tataca! Você é curioso! Você é curioso! Você não pode ouvir um barulho! Que você já viu! Vou te apertar, te amassar assim, não te morder! É curioso, viu? É... Aham! Nossa, filha! O que é a vasinha? Tataca! Cavalinho! Pouco! O que você tá vendo aqui? Ah! Hein? Agora! Manete! 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 Titia! Fala assim! Titia! 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 Tô aqui agora jantando! Na verdade, eu comi... Tostitos! Nossa, gente! Tô sentindo que meu rosto tá inchado! Tô! Paro de bobeira! Ilma! E nós... Estamos aqui rachando os buque da Rafaela porque... Amanhã ela não trabalha, né? Porque amanhã é feriado. Só que amanhã o Gabriel tem três cirurgias e ela tá fazendo o quê? Tomando vinho Colocando o furô pra esquentar Pediu sushi, minha filha, ó E na hora que cestou, na quarta E o Gabriel que lute Pois cada um De seus problemas Amanhã ela está play nas férias E ele está on No trabalho Mentira O que aconteceu? Basta Ah, zoioji Ah, zoioji